Pitangueiras reativa programa de captura de animais de médio e grande porte que estiverem soltos. A população faz o chamado e para reaver o animal, o proprietário vai ter que pagar uma taxa. Enquanto isso, aqui em Ribeirão, a regulamentação para essa categoria até existe, mas não é seguida. Após alguns meses fora de operação, o serviço foi restabelecido e atende as cidades de Pitangueiras e Ibitiúva. A medida visa reduzir a zero o índice de acidentes que envolvem animais de médio e grande porte. Uma campanha de conscientização também está em atividade. A gente estava encontrando bastante acidente, pois esses animais ficavam soltos nas ruas e aí aconteciam os acidentes no município. A população pode fazer denúncias através do telefone 153, que o serviço de recolhimento vai funcionar 24 horas. O trabalho é feito por uma empresa terceirizada que vai multar o proprietário. Já o local para onde esses animais serão transportados não pode ser divulgado. Após a denúncia, a Guarda Civil Municipal vai ao local averiguar e segue a equipe veterinária na remoção. No caso acompanhado pela nossa reportagem, os cavalos que pastavam em uma propriedade particular próximo à saída da cidade escaparam e o dono ficou nervoso. A justificativa é que eles estavam para fora? Não, eles estavam para fora. Sortaram os animais. Sortaram. Pode correr o alambrado aí, porque não tem buraco nenhum. E a porteira lá está aberta. Inclusive tem que ter um animal lá dentro que não saiu. Ele vai entrar na página da Prefeitura Municipal de Pitangueiras, serviços ao cidadão, animais apreendidos. Lá ele tem todas as informações como ele reave esse animal de volta. A taxa pode custar no mínimo 250 reais pelo dia que o animal de grande porte passe no alojamento. O advogado especialista em direito animal vê a volta do serviço de captura com otimismo. Que tudo que tem previsão nas legislações municipais sejam condizentes com as práticas dos nossos dia a dia, para que não tenhamos esses problemas vitimando mais animais, vitimando mais seres humanos. Então nós vemos com bons olhos, esperamos que aquilo que é o ideal seja cumprido na prática. Em Ribeirão Preto, uma regulamentação a respeito da circulação destes animais existe, mas faz parte de um impasse. Mas não existe a identificação desses animais e de seus proprietários, fazendo com que, nesses casos, o poder público abrace sim a responsabilidade, né? E que a situação continua a mesma, né? A consequência disso é o caos. Quando um destes animais acaba morrendo, a população também sofre. No bairro Quintino Face, os vizinhos já se preocupam com o corpo de um cavalo que não resistiu a uma doença. O corpo do animal está na rua Ribeirão Preto com a Petrópolis e espera pelo recolhimento, o que não vai acontecer, já que o serviço prestado pela prefeitura foi interrompido no mês de junho. Eu acho um descauso muito, muito, muito grande, né? Para a população. Isso vai feder e como é que vamos tirar depois? Que piorar. Recentemente, o corpo de uma égua ficou exposto durante vários dias no bairro Jardim Paiva. A saída foi o apelo da população para um trator do Daerp cavar um buraco no terreno para que os restos do animal fossem enterrados. Thaís Mantuani para o Jornal da Clube. A prefeitura de Ribeirão Preto informou que trabalha para contratar a empresa terceirizada e retomar o serviço de recolhimento de animais mortos. Já a captura de animais de médio e grande porte vivos continua funcionando normalmente. E agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações sobre esse assunto. Rafael? Pois é, André, dá para ver a revolta da população na reportagem da Thaís, né? A situação que se repete e pelo andar da carruagem não vai parar por aí. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com a Cris Dias, diretora da AVA. Cris, ainda é muito comum a circulação desses animais de médio e grande porte pelas ruas das cidades. Boa tarde. Boa tarde. Vai continuar sendo. Porque o que acontece? Eles têm aí um serviço de licitação que foi feito no governo passado. E eles seguem com esse serviço. Uma hora paga, o serviço funciona, depois eles param de pagar, o serviço para. Agora, quer dizer, não adianta, vai ter que rever tudo isso. Não adianta pegar o rescaldo do passado, que é terrível, e dar continuidade como se as coisas estivessem tudo bem. A lei precisa ser revista, essa parceria precisa ser revista. Nós precisamos verificar por que não se recolhe animal morto. É um caso de saúde pública, isso é problemático para a população. Bem-estar animal, as pessoas deixando animal solto pelas vias. Tudo isso tem que ser revista através do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal, que é a voz do governo com a sociedade civil. Mas me parece que não se quer diálogo. O que eles querem é fazer as coisas da forma deles, sem ouvir a população. Então, sabe quando que vai ter solução? Nunca. O problema vai continuar. E o que tem que mudar para que acidentes envolvidos nesses animais não aconteçam mais? Deve partir do poder público ou também dos donos? É isso, tem que partir de todos os lados. Tem que partir da sociedade civil, do poder público. Nós temos que dialogar, encontrar uma alternativa, educar as pessoas que têm animal de grande porte. A sociedade vai entender esse processo, punir quem não respeita a lei, mas antes a prefeitura tem que dar exemplo. Ela tem que fazer a parte dela. Ela não está fazendo a parte dela. Como é que ela pode dar conselho? Ela tem que dar exemplo. Conselho não adianta. O serviço de recolhimento, que volta a ser feito em Pitangueiras, pode ser uma saída para a cidade reduzir índices de acidente? Sim. E aqui em Ribeirão, sem dúvida, vai ser. Agora, aqui em Ribeirão, nós tivemos que recorrer com um processo que está tramitando na justiça em fase final, com o apoio do Ministério Público, para dizer para a prefeitura das obrigações dela. Esse processo virá e vai obrigar a prefeitura a cumprir com a lei. Esse processo é que vai dizer para a prefeitura, você não quer ouvir a sociedade civil? Então, vem aqui. A justiça está dizendo que você tem que fazer isso. E esse processo já está em fase final, é feito pelas entidades e o Ministério Público já deu parecer favorável, dizendo que a sociedade civil está certa. Escute a gente, prefeitura. Está certo. Muito obrigado pela sua participação, Cris, aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com mais informações. André. Até já, Rafael. E até já, Rafael.